A FIA protege a Ferrari? Hamilton é um piloto mimado? O Ocon é parecido com o Maldonado? Esse e outros destaques nós vamos comentar aqui neste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um Comentando Comentários, aquele vídeo onde a gente lê, comenta, responde as mensagens que vocês nos deixam aqui no canal do YouTube. Então qualquer vídeo que você assistir do Botequim GP, deixe seu comentário aqui que ele pode ser respondido em um de nossos vídeos. E começando aqui com dois comentários sobre o mesmo assunto, um do Fernando Alf, que ele diz assim, Hoje a FIA tirou o Hamilton do primeiro lugar no pódio. FIA fica colocando ex-piloto ferrarista para ajudar nas suas punições. Óbvio que a FIA vai ser cruel com a punição a Mercedes. E o Bonda Games, é Bonda, tá? Como eles nem chegaram a analisar o toque do Leclerc com o Stroll, tirou o menino da corrida e nem mostraram o replay do on-board do Leclerc, cara. Ridículo. De vez em quando ele dá essas burradas, tipo no Japão em 2019 e na Estíria em 2020. Primeiro assim, ó. Com relação à punição do Hamilton, tá? A punição do Hamilton, ela é uma regra... Era uma regra objetiva. Que no final de semana, ali no briefing dos pilotos, eles foram avisados que naquele local não poderia treinar a largada. Então, não pode treinar, ele treinou. Punição justíssima. Não tem o que discutir, né? Essa relação, essa punição. Eles foram avisados e o Hamilton foi punido, então não tem o que discutir. É igual a regra da linha branca. Você passou na linha, você é punido, né? Na linha do boxe ali. Não tem conversa, não tem interpretação. Ou é, ou não é. Então, punição do Hamilton, justa. Com relação à punição do Leclerc, da não punição do Leclerc, no caso, o que eu disse no podcast, que eu digo assim, ó. Se tivesse sido punido, eu não acharia assim, nossa, que absurdo, meu Deus. Mas eu, se eu fosse um comissário, eu não puniria. A gente tem que entender que, assim, em casos como esse, vale a interpretação do comissário. E cada comissário, cada corrida, é um comissário diferente. Nessa vez, foi o Mikasalo. Então, às vezes, lances meio parecidos podem gerar resultados diferentes. Eu não puniria o Leclerc nessa corrida, como não puniria o Hamilton na alça, lá no toque contra o Almo. Então, e eu vou explicar por quê. Porque, assim, ó, se você tá, a gente tem que analisar, é o ato, tá? Pela regra da FIA, você tem que, você pune o ato e não a consequência. Ou seja, se o Leclerc tá ali, ele toca a roda com o álbum, com o Stroll. E o Stroll continua na corrida, igual, os dois continuam lado a lado normalmente. Nesse caso, você puniria o Leclerc? Você acha que o Leclerc deveria ser punido? Se os dois tocam a roda ali, mas não acontece nada, ele sai e o Stroll continua e passa na frente. Você puniria o Leclerc nesse caso? Se sim, aí, ok. Se você fala, não, nesse caso eu não puniria porque o Stroll não bateu. Então, essa que é a questão. O fato do Stroll ter batido não tem nenhuma relevância na análise do lance. A análise do lance, até a gente falou sobre isso no Café com Velocidade. Se você pegar o onboard do Leclerc e mostrar a imagem, e no momento que ele toca no Stroll, ou um pouco antes, você pausar a imagem e falar assim, você acha que o Leclerc fez alguma coisa aqui que mereça ser punido? Essa é a análise. Eu acho que não fez, eu acho que ele estava ali numa disputa, da largada, vários carros, ele falou, o Pérez também estava ali do lado ali um pouquinho, e aí eu fui ali e tal, toquei no Stroll, eu não puniria, eu não puniria, mas é importante que isso seja explicado. A regra, pela regra, não se pune pela consequência. O fato do Stroll ter batido e saído não tem diferença nenhuma na análise, não faz diferença nenhuma, ela é totalmente irrelevante na análise. Pela regra, deveria ser assim, não sei se é. Mas a questão da FIA proteger a Ferrari, eu não sei, né? Porque desde que a FIA colocou o ex-Ferrarista, a Ferrari nunca ganhou nada. Bom, segundo comentário é só aqui do Firmino Misael, que ele fez somente um elogio, e eu sempre gosto de colocar os elogios aqui, né? Ranking GP e Crônica são excelentes vídeos, continua sempre. Nós continuaremos, Firmino Misael, continuaremos. Muito obrigado aí pelo seu elogio, pelo seu carinho, e por assistir os nossos vídeos e gostar dos nossos vídeos. Valeu mesmo, obrigado. Aqui temos também o Gustavo Henrique Moreira, que ele comentou aqui no vídeo que eu fiz no ranking GP sobre problemas com retardatários, né? Que daí mencionei aquele lance do Ocon com o Verstappen, e ele comenta assim, ó, o Ocon é uma versão mais light do Maldonado. Me desculpe, mas já viram quantas besteiras ele já fez? Bélgica 2017, Brasil 2018, Rússia 2020, fora que sempre toma um banho do companheiro de equipe na tabela final do campeonato. Assim, eu acho o Ocon um bom piloto. Eu acho que ele tem potencial para ser um bom piloto. Mas também concordo que, às vezes, ele faz umas besteiras aí que acaba passando do ponto. Mas eu acho que isso é absolutamente normal para um piloto jovem. Se você pegar o Max Verstappen no começo da carreira, o Max Verstappen fazia um monte de besteira também. Era muito criticado por isso, inclusive por mim. Queimou minha língua, mas enfim. Então, eu acho que ele nunca fez nada, digamos, muito... Nossa, meu Deus, o que esse cara fez tipo um Maldonado que fazia umas coisas meio sem noção. Eu acho que ele é um piloto extremamente competitivo e que ele não aceita ser submisso a companheiro de equipe. E isso eu acho muito elogiável. O que a gente lembra, tudo o que aconteceu lá com o Pérez na Força Índia em 2017 e 2018. E essa daqui da Rússia, que ele deixou o Ricardo passar numa freada, num lugar meio assim... Numa atitude um pouco meio estranha até. Pisar no freio de repente, que o Ricardo teve que desviar e acabou sendo punido por isso. Eu acho que isso mostra que ele não vai querer... Não se submete, né? Vamos ver como é que vai ser com Alonso ano que vem. Então, assim... Eu acho que, de vez em quando ele faz umas burradas, como, por exemplo, foi em Monza, no Qualify, né? Que ele ficou disputando com o Raikkonen e tal. Mas, comparar com o Maldonado, aí eu já acho muito exagero. Eu acho que o Maldonado, ele fazia algumas coisas assim... Muito mais sem noção nas disputas, né? Tem um lance com o Hamilton até, do que o Ocon. Eu acho que não é bem por aí, não. E temos aqui também um comentário do Ed Minas, queijos artesanais, comentando sobre o autódromo... Quando eu comentei no vídeo sobre a transmissão, ele comentou assim, ó... O autódromo de Jacarepaguá estava lá. Derrubaram tudo, transformaram num monumento ao roubo, né? E aí coloca, entre parênteses, o Parque Olímpico. Agora, novo autódromo em Deodoro vai ser de Duer. É, não tem nem o que comentar, né? É realmente isso, né? Ou seja, tinha o autódromo de Jacarepaguá, simplesmente destruíram pra construir o Parque Olímpico e tal, que tá lá as moscas, abandonado. E agora vem a história aí de um novo... De uma nova construção, de um novo autódromo. Eu sempre falo isso. Eu só acredito que esse autódromo vai sair quando eu vê ele pronto. Porque, enquanto eu não estiver pronto, eu não vou acreditar. Enfim, eu acho que esse negócio aí não vai sair, não. Tá muito estranho. E o último comentário do dia é o Marcelo Ferreira, que ele fala, comentou no pódio aqui, acho que ele falava assim, ó... Quando eu era moleque e jogava futebol no campinho, sempre tinha um garoto franzinho, dono da bola, que levava uma finta e apelava. Parece o Hamilton. Não sabe brincar. Piloto genial, no mesmo patamar de cena, Schumacher e Fanjo. Mas não sabe brincar. Eu trocaria não sabe brincar por não sabe perder. Eu realmente, no podcast, o pessoal até deu risada, falou que eu estava pistola. Eu estava mesmo. Por causa do comportamento do Hamilton pós-corrida. Cara, ele quebrou, como eu falei, ele quebrou uma regra objetiva. Não tem interpretação. E ele foi punido por isso. Não tem... Aí ele vai lá e fala, ah, estão me perseguindo, estão querendo me parar. Ah, Hamilton, dá um tempo, vai. Dá um tempo. É exatamente isso que ele falou. É, parece o dono da bola que não sabe perder, não sabe brincar. Então, eu concordo plenamente aqui com o Marcelo Ferreira. E Hamilton, espero que, né, vamos correr, vamos pilotar. Reconhece que o erro foi seu, da equipe e tal, e bola pra frente. Faz igual o Ricardo. Fui punido? Vou andar mais rápido. Pronto. Sem chororô, sem mimimi. Que é muito chato isso, né, para um piloto do seu tamanho. Então é isso, bachareis. Ficamos por aqui. Este foi, então, o nosso Comentando Comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like também. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Convido você também a conhecer nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa. E a conhecer nosso programa de apoiadores em botiquimgp.com.br barra assine. Apoiadores, os quais eu agradeço. Todos os links estão na descrição do vídeo, aqui também, como nossas redes sociais, nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, grande abraço e até o próximo. Tchau.